A arquitetura pan-americana, que está no lugar de cada um, foi uma edição da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, em 1996, quando houve o Congresso Pan-Americano aqui em Brasília. Quem já tem, fica com mais um, se não quiser, pode devolver, não tem problema. Mas, enfim, é uma cortesia, uma gentileza do nosso colega Antônio Carlos Moraes de Castro, que foi presidente da FAPA, e esse foi o primeiro número. Tem outros números, há outros números, acho que quem tiver interesse pode procurar na própria FAPA. E esse primeiro, apenas a título de curiosidade, o Moraes costuma contar que houve grande discussão quem, de que arquitetura, de que país, que iria constar na capa do primeiro número. E o único que obteve unanimidade foi o Lúcio Costa, que, na época, era vivo ainda. O doutor Lúcio morreu em 1998. Então, foi o único arquiteto das Américas que obteve unanimidade. Então, está aqui para os colegas, uma gentileza do nosso companheiro Moraes de Castro. Na capa. Não, digo na capa. Nós retomamos aqui a reunião pelo ponto de pauta 7.7, que é o projeto de liberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar, número 177049, de 2014, que tem origem na Comissão de Ética e Disciplina. Então, eu passo a palavra para o colega Napoleão, para relatar o plenário, para informar o plenário. Por favor, Napoleão. Parou, meu presidente. A conselheira Cássia, que é a relatora, ela teve que... É, provavelmente, saúde com a mãe dela aí, teve que comprar um remédio, não chegou. Então, a gente pode, se for possível... Sim, inverter. Inverter o... Podemos inverter com o outro da Cássia. Luiz Afonso está aí com o relato dele. Então, nós vamos alterar para o item 7.8. A mesma coisa, um projeto de liberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar, esse de número 211.466, de 2015. Então, como já orientado pelo colega Napoleão, eu passo a palavra para o colega Luiz Afonso, para o relato. Boa tarde a todos. Eu vou ler aqui do meu, que fica melhor para mim, presidente. O relatório está na tela, mas, para mim, é melhor ler aqui. E é o processo... É número 001-203, protocolo CICAL, 2114-466, de 2015, denunciante Cal Rio Grande do Morte, denunciado, quero avisar também aos colegas que o, como é que se diz, o processo físico está aqui comigo, quem quiser olhar para ver se se sente impedido ou não, porque eu tagei o nome das pessoas, certo? Então, eu chamei profissional 1 e profissional 2, ok? Relato e volto. Este processo iniciou-se com o desabamento de uma obra residencial unifamiliar, com dois pavimentos, localizado a Rua Itajá, loteamento Boa Esperança, Nova Parnamirim, município de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte, com 184,67 m², noticiado pela imprensa local. O presidente do Caldo Rio Grande do Norte solicitou ao setor de fiscalização uma vistoria em loco da referida obra, ciso 12, parágrafo 1 do artigo 2 e artigo 5 da lei 9.784, barra 89, que regula o processo administrativo no âmbito da administração federal, folha número 01. Em 27 de maio de 2013, foi realizada a vistoria na referida obra pelo Conselheiro Estadual Arquiteto e Urbanista, José Zéfeso de Sousa, Cal A 15897-6, no qual foi constatado que houve desmoradamento de uma laje, folhas número 2, 3 e 4. Foi constatado a existência de dois RRTs em nome de um profissional, com as seguintes numerações e atividade de escrita. RRT número 104-95-72, projeto arquitetônico, com registro no Caldo Rio Grande do Norte, em 1 de 4 de 2013, folha 06. RRT número 104-957-4, execução de obra com registro no Caldo, em 1 de 4 de 2013, folha 05. Constatou-se também a existência de mais dois RRTs em nome da profissional 2, com as seguintes numerações e atividades escritas. RRT número 1149-55, com registro no Caldo Rio Grande do Norte, em 22 de 05 de 2013. Execução de estrutura de concreto, execução de estrutura pré-fabricada, execução de instalações hidrossanitárias prediais, execução de instalações prediais de águas pluviais, execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão, execução de instalações telefônicas prediais e execução de instalações prediais de TV, estão na folha número 9. RRT de 121-9955, com registro no Caldo, em 28 de 05 de 2013. Execução de instalações hidrossanitárias prediais, execução de instalações prediais de águas pluviais, execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão, execução de instalações telefônicas e prediais, execução de instalações prediais de TV. Foi juntado aos autos do processo, projeto de execução de residência unifamiliar, assinado pelo profissional 1, folhas 22 e 23. Foi juntado aos autos do processo, projeto de instalações hidrossanitária e projeto de instalações elétricas, da referida obra assinada pela profissional 2, folha 13 e 15. Os dois RRT que a referida profissional 2 assina, em todos eles, é para execução dos serviços da referida obra. Também não existe nos autos nenhum registro de responsável técnica de projeto de cálculos estruturados. Ao que se contasta é que a profissional 2, acima, só registra os dois RRT no Cal Rio Grande Norte, nos dias 22 e 23 de maio de 2013, após o desmoronamento já ter ocorrido. Em depoimento, em 20 de 11 de 2003, feito pelo profissional 1, a Comissão de Ética e Disciplina do Cal Rio Grande do Norte, o mesmo afirma que era responsável pela obra e que ele não tem conhecimento em estrutura. E acredita que a retirada das escolas da laje, antes do tempo, tenha sido o fator do desmoronamento. E que eu mesmo visitava a obra uma vez por semana. Informou que houve uma pessoa ferida no desmoronamento da laje e que desconhece que haja qualquer processo judicial sobre o fato. Em depoimento, em 20 de 11 de 2013, feito pela profissional 2, a Comissão de Ética e Disciplina do Cal Rio Grande do Norte, informa que trabalha em parceria com o profissional RAMP e que os mesmos eram responsáveis pela obra e que também é responsável pelos projetos hidráulicos e elétricos. Informou ainda que assinou a responsabilidade de execução da obra apenas para apresentar defesa junto ao CREA e Rio Grande do Norte e que não se comprometeu com o proprietário na elaboração de projetos de cálculo estrutural. Foras 36 e 37. O seu Gileno Hortense Costa, proprietário da referida obra, em seu depoimento à Comissão de Ética e Disciplina do Cal Rio Grande do Norte, em 27 de 11 de 2013, informou que a profissional 2 era responsável pelos projetos complementares e que os mesmos foram elaborados com a obra em andamento. E quem iniciou a construção da obra foi um alvará de construção e que o profissional 1 era quem opinava sobre os materiais a serem utilizados na obra. Disse que sabia que os dois profissionais pertencem ao quadro de profissionais da Prefeitura de Parnamirim e que ele já trabalha com os mesmos há algum tempo. Informou que tem uma empresa de construção, porém não sabe se a mesma possui registro no CREA e Rio Grande do Norte ou no CAL Rio Grande do Norte. Que o imóvel onde ocorreu o desmoramento era para venda e que desconhece qualquer ação judicial contra os referidos profissionais em razão do fato ocorrido. Conclusão e voto. Considerando que o que foi exposto acima, e além de que o fato que gerou o referido processo ocorreu antes da aprovação e publicação da Resolução nº 25, que aprova o Código de Ética do CAL-BR do dia 6 de setembro de 2013, as infrações ético-disciplinárias cometidas pelos profissionais 1 e 2, os mesmos foram julgados pela Lei nº 12.378, de 2010. Considerando os fatos relatados que constam nos autos deste processo, este relator mantém as sanções aplicadas pela plenária do CAL-RN pelas infrações cometidas pelo profissional 1, conforme descrita nos incisos 9º e 10º do artigo 18 da Lei nº 12.378, de 2010. E a inflação cometida pela profissional 2, conforme descrito no inciso 1 do artigo 18 da Lei nº 12.378, de 2010. Assim sendo, não dou provimento ao recurso dos acusados e voto pela suspensão de 90 dias acumulado com a multa de 13 anuidades, conforme o inciso 2 e 3 do artigo 19 da Lei nº 12.378, de 2010, para todos os profissionais. Assim que voto, Brasília, 26 de junho de 2015. Obrigado, colega Luiz Afonso. Tem a deliberação também da comissão, presidente? Se você quiser que eu leia. Por favor. Processo nº 001, 2013, protocolo CICAL 21, 1466, 2015, CAL-Rio Grande do Norte. Denunciando CAL-Rio Grande do Norte. Denunciado, dois arquitetos. Assunto, recurso em processo ético-disciplinar. Deliberação nº 13, 2015, da sede. A comissão de ética e disciplina, sede, reunida ordinariamente em Brasília, no espaço Elo Consultorio, no dia 7 e 8 de maio de 2015, no uso das competências que lhe confere o inciso 3º do artigo 49 do Regimento Geral do CAL, após a análise do assunto em epígrafe e, considerando o voto, relatório e voto apresentado pelo relator, conselheiro Luiz Afonso Marcelo de Mello, deliberou aprovar o relatório e voto, que conhece do recurso, porém nega provimento, mantendo a decisão recorrida do plenário do CAL-Rio Grande do Norte, que determina a sanção de suspensão de 90 dias, acumulada com a multa de três anuidades aplicadas aos arquitetos e urbanistas 1 e 2. Comissão de ética, votaram a favor, Napoleão Ferreira da Silva Neto, Renato Luiz Martins Nunes, Luiz Afonso Marcelo de Mello, Maria Eliana Gilber Ribeiro e Ana de Cássia Abdala Bernardino. É assim que eu voto. Obrigado, colega Luiz Afonso. Em discussão, algum dos colegas precisa de alguma informação a mais para o esclarecimento. Colega Manuel. No seu relato, colega, vai passando bem no finalzinho, antes de Brasília, antes de ter o Brasília, não relato, não, não, aí, aí, 12.378, o termo ali para todos os dois profissionais ou para os dois profissionais? No final, 12.378. É a mesma P, a mesma sanção é para os dois profissionais. Não dá ali para tirar todos? Todos, para os dois profissionais. Pode tirar os todos. E de todos, é. Pode tirar. Sozinho. Não tem problema não. Obrigado, colega Manuel. Alguma? Colega Fernando Costa. Só lembrando que esse relato foi feito no dia 8 de maio, lá, na reunião da comissão. Não tem mais como mudá-lo, mesmo porque ele, não é ele que vai, a peça que vai agora é a deliberação da comissão. Não adiantava mudá-lo agora. Isso. Não teria como mudar agora, ele já está assinado por todos. Mas, de qualquer maneira, na deliberação não há a mesma expressão. Alguma outra solicitação de informação, de esclarecimento? Os colegas estão bem informados, em condição de votar? Sim? Então, vamos lá. Por favor, pode colocar o... Então, como de costume, os que estiverem, os que acompanharem o voto do relator vão digitar 1, os que forem contrários vão digitar 2, e os que optarem por abstenção vão digitar 3. Então, em regime de votação, por favor, podem votar. Sergipe, concluído a votação. Pode... Resultado. Então, com 19 votos a favor do relato e uma abstenção, então, está aprovado o relato da comissão. E agradeço muito ao colega Luiz Afonso e à comissão. E pergunto se há alguma consideração final. Não? Só queria agradecer aos colegas conselheiros, pela confiança que depositaram aqui nesse relator, e eu não sei se eu teria que ler a deliberação plenária do CAL, BR, de hoje. Ah, sim. Bom, esquecemos. Desculpe, é essa que estava em... Mas não precisa, não precisa. Não, não precisa, já está. Acompanha o voto da comissão. Eu queria agradecer aos conselheiros pela confiança que deram a esse relator, que a gente sabe que toda vez que tem um processo ético, a gente fica muito focado nisso, para ver se a gente não comete nenhuma injustiça com colegas profissionais da gente. Obrigado. Bem, como a colega relatora do item 7.7 não está presente ainda, eu estou consultando aqui o colega Fernando Costa sobre o item 7.9, que é o projeto de liberação plenária e que homologa registros profissionais diplomados no exterior, interessado, Maria Paula Dunel. O colega concorda em antecipar seu relato, se os colegas permitirem, assim faremos. Tudo bem? Tudo bem? Então, passo a palavra aqui ao colega Fernando Costa. Bom, fazer a leitura da deliberação, como tem sido, como de praxe nós temos feito isso aqui. Processo de requerimento do registro profissional diplomado no exterior, solicitado por Maria Paula Dumel, que se diplomou pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e teve seu diploma revalidado pela Universidade Federal do Sergipe, o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9º do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 26 de junho de 2015, após análise do assunto em epígrafo e considerando a resolução CalBR nº 26, 2012, 63, 2013 e 87, 2014, que dispõe sobre o registro de arquitetos e urbanistas brasileiros ou estrangeiros, portadores de vistos permanentes diplomados por instituições de ensino estrangeira no Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, e dão suas providências, considerando que a interessada apresentou todos os documentos requisitados pela resolução em vigor no ato do requerimento, considerando que a interessada demonstrou ter cursado matriz de currículo larga e valente à brasileira em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em arquitetura e urbanismo, considerando que o Calcergite recomendou o deferimento do registro, considerando o relato do conselheiro Fernando Costa, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação 47 da Comissão de Ensino, que difere o registro do requerente, deliberou acompanhar a deliberação nº 47 da SEF e homologar o registro profissional Maria Paula do Mel, Argentina, CPF 860-158-20527, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, de 2010, para desempenho das atividades neles relacionadas. Esse é o relato. Obrigado, colega Fernando. Alguma consideração mais? Eu queria só comunicar que, nos anos de 2012, 2013 e até meados de 2014, nós não trazíamos a plenário, isso era terminativo na comissão, é uma rotina. Depois, nós fomos alertados que, no regimento geral, isso deveria passar a plenário. E, na última reunião da comissão, atendendo a demanda da COA, de que definíssemos quais os atos seriam terminativos na comissão, nós estamos sugerindo para a reformulação do nosso regimento, a futura reformulação, que esse volta a ser um assunto terminativo na comissão e que a gente traga aqui à plenária somente a um relatório dos registros lá homologados. Perfeito. Bom, em discussão, alguma consulta dos colegas conselheiros sobre o assunto? Todos estão informados, então, podemos entrar em regime de votação? Pode colocar o painel. Então, os que acompanham o voto do relator, digitam 1, os que não concordam, digitam 2, os que se abstêm, digitam 3. Então, é em regime de votação. Podem votar, por favor. Concluído o processo, o resultado. Então, aprovado com 23 votos, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Então, cumprimentos aí ao colega Fernando Costa, aplausos virtuais, para ninguém ficar zangado. Bem, e cumprimentos à comissão, os funcionários que atuaram no processo. A colega Cássia Abdala já está de volta. Tudo bem com sua mãe, Cássia? Tudo certo? Então, vamos retornar ao ponto de pauta 7.7, o processo ético-disciplinar nº 177-049, de 2014. Passa a palavra, então, à colega Cássia Abdala, que vai relatar ao plenário. Por favor, Cássia. Boa tarde, desculpe aí o atraso. É o seguinte, é o processo SICAL nº 177-049-2014. Trato do presente processo de denúncia contra um arquiteto e urbanista. Em 18 de outubro de 2012, o denunciante apresentou denúncia ao CAL Goiás, contra um arquiteto e urbanista, onde informou que a obra pela qual o profissional é responsável, que o técnico estava acarretando diversos problemas em sua residência, que limita com a construção. Alega que a constante queda de resíduos, além de infiltrações e desmoronamento de parede, ocasionaram danos materiais ao seu imóvel, o que motivou a registrar boletim de ocorrência, anexando diversas fotografias que comprovam o fato objeto da denúncia. A denúncia foi encaminhada pelo presidente do CAL Goiás, em 19 de outubro de 2012, à gerência técnica, para instrução do processo e encaminhamento à Comissão de Ética e Exercício Profissional, CEP, objetivando aprimorar a instrução do processo ético-disciplinar. A gerência técnica, em 25 de outubro de 2012, encaminhou a denúncia fiscalização para averiguar a infração. A vistoria ao local foi realizada em nove de novembro de 2012, onde foi informado, pelo relatório de constatação número 001, de 22 de novembro de 2012, que a obra, objeto da denúncia, estava embargada devido à falta de licença para a construção, alvará de obras, conforme termo de embargo número 72248, emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Nem mesmo o projeto aprovado e o RRT do profissional se encontravam no local da obra. Ressalta-se, porém, a existência de placa de obra, identificando como proprietário o senhor Renato Luiz Caldeira Mateus e, como responsável técnico da obra, o arquiteto e urbanista denunciado. Constata-se, na vistoria, que a citada construção não possuía telas de proteção, além de outras irregularidades, como a ausência de proteção para águas pluviais e a falta de amarração na parede construída no limite com o vizinho. Todos os fatos levantados foram encaminhados à CEP, em 6 de dezembro de 2012, que acatou a denúncia e emitiu o relatório em 17 de janeiro de 2013, e, através do ofício 039-2013-Presidência-GO, datado de 18 de fevereiro de 2013, foi dado ciência ao denunciado dos fatos, solicitando manifestação no prazo de 10 dias. Destaca-se que este documento foi recebido pelo profissional, conforme consta no processo, em 5 de março de 2013. O denunciado, 5 dias após o prazo estabelecido, ou seja, em 20 de março de 2013, encaminhou um e-mail ao CAU-GO, no qual informa que, aí o grifa do relator, que, a pedido de um cliente, Renato Caldeira, foi desenvolvido o projeto para tal área, no qual, na época, fui responsável técnico do projeto. Após isso, não fui ao local da obra e, hoje, não sou responsável pela obra. O grifo do relator. Tal informação foi comunicada ao denunciante, através do ofício 067-2013-Presidência-GO, de 1º de abril de 2013, o qual não obteve êxito de recebimento, conforme consta no processo. Através de pesquisa nos arquivos oriundos do CREA, a gerência técnica do CAU-GO, em 18 de junho de 2013, encontrou a anotação de responsabilidade técnica, ART, número 004-792-6201-00751-6510, de projetos e execução, em nome do profissional denunciado. O denunciado foi novamente notificado, por meio do ofício 311-2013-CEP, datado de 9 de setembro de 2013, e recebido em 7 de outubro de 2013, no qual solicitou manifestação no prazo de 10 dias sobre ART encontrada. Como não houve manifestação do denunciado no prazo determinado, o relator do processo, o conselheiro Érico Naves Rosa, emitiu o relatório em 14 de novembro de 2013, no qual concluiu que o profissional infringiu o artigo 18, inciso 9, da Lei nº 12.378-2010, e o item 1.2.1 do Código de Ética. Para tanto, sugere a aplicação de sanção de advertência reservada. O relatório foi aprovado por unanimidade, nessa mesma data, pela Comissão de Ética e Exercício Profissional, CEP, e o processo encaminhado ao plenário do CAU-GO, que aprova, por unanimidade, o relatório e parecer da CEP, em 26 de março de 2014. Assim, denunciante e denunciado foram notificados sobre a decisão plenária, por meio de ofício nº 63-2014, Presidência-GO, e ofício nº 64-2014, Presidência-GO, recebidos em 3 e 4 de junho de 2014, respectivamente, conforme consta no processo. Em 26 de junho de 2014, o profissional denunciado encaminhou solicitação de recurso ao CAU-GO, no qual alega que só soube, de fato, o que estava ocorrendo, quando recebeu a notificação por meio de ofício nº 311-2013. Alega que, somente neste momento, percebeu que não tinha dado baixa na R&T referente à obra objeto da denúncia. Informa ainda que deu baixa na R&T, que foi substituída por um R&T derivado, baixado junto ao CAU. Para tanto, solicita que seja avaliado o pedido de recurso e a anulação da infração e aplicação da sanção. Por meio do ofício Presidência 0-127-2014, datado de 4 de setembro de 2014, o presidente do CAU-GO comunica o recurso impetrado pelo denunciado, e encaminha à presidência do CAU-BR o processo físico nº 015-2012, recebido em 15 de setembro de 2014, além do trâmite por meio eletrônico pelo sistema CICAL, protocolo 177-049-2014. Considerando que o denunciado recebeu o ofício nº 311-2013, porém, não apresentou manifestação no prazo determinado, e, por este motivo, o relator do processo não notificou o denunciado a comparecer em audiência à destrução do processo, conforme determina o artigo 45 da Resolução 34, e, consequentemente, emitiu o relatório e parecer, considerando o denunciado culpado das acusações. Considerando que o artigo 43 da Resolução 34 determina que seja considerado revel ou denunciado que, inciso 2, negritado, ser intimado, não apresentar defesa. Considerando que o artigo 45 da Resolução nº 34 determina que, entre aspas, independente da declaração de revelia, o denunciado será intimado a cumprir os prazos dos atos processuais subsequentes, podendo intervir no processo em qualquer fase. Considerando o argumento do denunciado em seu recurso, onde alega que ficou como responsável pela execução da obra somente para cumprir legislação municipal e, consequentemente, obter a licença de obra, considerando que o denunciado admite o conhecimento do fato somente após o recebimento do ofício nº 039-2013, Presidência-Sauca-OGO, destacando a concessão de prazo para manifestação de defesa, o qual apresentou em 20 de março de 2013, alegando que não era responsável pela obra e sim pelo projeto. Considerando que o denunciado admite a ocorrência de falhas na execução e de nunca ter comparecido à obra para verificar as atividades envolvidas, mesmo constando seu nome como responsável pela execução na placa de obra. Considerando que o profissional admite sua falha por não ter providenciado a devida baixa da RT na época, consequentemente, sendo oficialmente o responsável pela execução dos serviços, e considerando que as providências tomadas, ou seja, a substituição da RT 00047928-20100-7516510, pela RRT derivada nº 1627037, e sua respectiva baixa no CAU-GO, não o exime dos fatos ocorridos anteriormente e que foram objeto da denúncia, é o relatório. Voto. Ante o exposto, voto pela manutenção da decisão do plenário nº 06-2014 do CAU-GO, datada de 26 de março de 2014, que aprova, na íntegra, o relatório apresentado pela Comissão de Ética e Disciplina, ou seja, a aplicação de penalidade de advertência reservada, conforme a artigo 19, inciso 1, da Lei nº 12.378-2010, e artigo 5º, parágrafos 1º, 2º e 6º da Resolução nº 58 do CAU-BR, acumulada com a aplicação da penalidade de multa no valor de uma anuidade, conforme disposto no artigo 19, parágrafo 4º da Lei nº 12.378-2010, e artigo 10 da Resolução do CAU-BR, Brasília DF, 12 de junho de 2015. Deliberação nº 019-2015 da sede. A Comissão de Ética e Disciplina-Sede, reunida ordinariamente em Brasília, na sede do CAU-BR, nos dias 11 e 12 de junho de 2015, no uso das competências que lhe confere o inciso 3 do artigo 49 do Regimento Geral do CAU-BR, após análise do assunto em epígrafe e, considerando que a Conselheira Federal, Maria Eliana Jubé Ribeiro, se declarou impedida por ter participado do julgamento do processo em referência em primeira instância, considerando o relatório e voto apresentado pela relatora, a Conselheira Ana de Cássio Moraes Abdala Bernardino, deliberou aprovar o relatório e voto que conhece do recurso, porém nega aprovimento pela manutenção da penabilidade de advertência reservada e multa no valor de manuidade do arquiteto e urbanista denunciado pelo CAU-GO. Aí estão as pessoas que participaram da comissão de ética. Isso é a deliberação da sede. A deliberação plenária está aqui? Já é essa aí? Bom, a deliberação plenária D.O. BR nº 0043-07-2015, aprova a deliberação nº 019-2015, sede CAU-BR, de 11 de junho de 2015. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9 do Regimento Geral CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, no 7 do CNTC, no dia 26 de junho de 2015, após análise do assunto em epígrafe e, considerando o disposto, no artigo 9, inciso 10, da resolução nº 33 do CAU-BR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CAU-BR julgar, em grau de recurso, às questões decididas pelo CAU-F, considerando o disposto, no artigo 33, da resolução nº 34 do CAU-BR, que determina que, da decisão proferida pelo CAU-F, as partes poderão interpor recurso, com efeito suspensível ao plenário do CAU-BR, e, considerando o relatório e voto da relatora, conselheira Ana de Castro Moraes Abdala Bernardino, referente ao processo ético-disciplinar, protocolo fiscal nº 177-049-2014, aprovado pela deliberação nº 019-2015, sede CAU-BR, de 11 de junho de 2015, deliberou. Temos que aprovar a deliberação nº 019, sede CAU-BR, de 11 de junho de 2015. Brasília, 26 de junho de 2015. Obrigado, Cássia. Os colegas, algum dos colegas necessita de alguma informação complementar, algum esclarecimento sobre o recurso em julgamento? Não? Todos estão informados? Podemos entrar em regime de votação? Podemos? Então, por favor, põe na tela. Então, os que acompanham o relato digitam um, os que forem contrários, dois, os que se abstêm, três, em regime de votação. Podem votar, por favor. Goiás? Eu sou impedido de votar. Eu votei no processo. Não, não posso abster. Tem que constar como impedimento. Então, concluído o processo, a votação, com 22 votos a favor do relato, então, aprovado pela unanimidade. A colega... A colega Cássia. Então, cumprimentamos. Os aplausos, naturalmente, não são para a condenação do colega, são para o trabalho da comissão de ética e, particularmente, o relato da colega Cássia. Muito obrigado. Alguma consideração final? Não? Da comissão ou da conselheira? Não? Concluído, então, o ponto de pauta. Vamos, então, ao próximo ponto de pauta, item 710, extra pauta, o projeto de liberação plenária, que aprova o memorando de entendimento entre o CAL Brasil e o Colégio de Arquitetos da Costa Rica, origem e comissão de relações internacionais. Como informei na abertura dessa reunião, o texto é similar a outros que nós já aprovamos e já tem o parecer favorável do plenário do Colégio de Arquitetos da Costa Rica. Então, eu passo a palavra ao colega Fernando Diniz, coordenador da Comissão de Relações Internacionais. Boa tarde a todos. Esse memorando faz parte do nosso esforço de estabelecer relações com outros conselhos, particularmente da América Latina, além dos que nós já temos travados com o Mercosul. E ele nasceu justamente do encontro que nós tivemos em 2014 com o presidente Haroldo, no encontro do EIA, em Chicago, em que o presidente demonstrou enorme interesse, vários conselhos têm acompanhado a nossa história, ele estava muito interessado, e nos propôs já fazer o memorando de entendimento. Então, nós trabalhamos nesses meses, nesse memorando, e foi aprovado já, como o presidente falou, no plenário deles. Então, passando à leitura. Minutos de memorando de entendimento entre o Colégio de Arquitetos de Costa Rica e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. O Colégio de Arquitetos da Costa Rica integra o Colégio Federado de Engenheiros e Arquitetos de Costa Rica, criado pela Lei nº 3.663, de 10 de janeiro de 1966. É um órgão público, com jurisdição em todo o território nacional, e tem como finalidades primordiais estimular o progresso da arquitetura, assegurar o decoro da profissão, promover as condições educativas, sociais, econômicas, técnicas, artísticas e legais, para a evolução da profissão, dentre outras. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CalBR, foi criado pela Lei nº 12.378, para regulamentar a prática da arquitetura e urbanismo no país. A função do CalBR é orientar, disciplinar e fiscalizar o existe da profissão da arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Considerando que o CACR e o CalBR estão cientes da importância das respectivas funções e convencidos da necessidade e da vontade de reforçar a cooperação mútua, considerando que as partes possuem autonomia plena, regimentos, estatutos e procedimentos próprios, considerando que as partes lidam com questões similares, subperspectivas e enquadramentos jurídicos diferentes, considerando que ambas as partes acatam as diretrizes das organizações profissionais de âmbito mundial, como a UIA. Considerando os objetivos comuns e convencidos de que a cooperação descrita nesse memorando entendimento auxiliará na consolidação das ações dos esforços para tratar de questões de interesse mútuo relacionadas à arquitetura e urbanismo, ao ensino da arquitetura e urbanismo, à pesquisa, aos padrões profissionais e regulatórios, à mobilidade profissional, às questões ambientais, à prática do desenvolvimento profissional, à influência política, entre outros. Considerando que essa cooperação auxiliará na promoção de uma coordenação harmônica entre o CACR e o CalBR em relação às respectivas decisões e ações e, considerando as diversas áreas de trabalho nas quais a racionalização pode ser buscada e ciência de benefício mútuo que poderá resultar para cada organização ao adotar uma aproximação que permita a melhor sinergia do trabalho, as partes acordam. Primeiro, atuar conjuntamente para racionalizar os recursos de ambas as partes em atividades pertinentes em todos os níveis. Segundo, reforçar a capacidade de ação em das partes relativas a terceiros, explorando as oportunidades para ações conjuntas. Terceiro, compartilhar informações de interesse mútuo e incentivar representações nos respectivos corpos funcionais. Quarto, promover práticas profissionais de alta qualidade e os códigos de ética da arquitetura e urbanismo em vigor nos respectivos países. Quinto, intercambiar informações relacionadas às normas aplicáveis à profissão, à prática profissional, à valorização do projeto e da construção. Sexto, fomentar estudos sobre a reciprocidade das condições de regulamentação da profissão da arquitetura em ambos os países, de acordo com a legislação vigente em cada país. Sétimo, estreitar a colaboração em todas as organizações internacionais, tanto da natureza administrativa, Unesco, ONU, OMC, OIT, como de natureza profissional, UIA, Docomomo, quando assim considerarem conveniente. Oitavo, ratificar e promover os princípios básicos do profissionalismo contidos no acordo sobre padrões internacionais de profissionalismo recomendados na prática da arquitetura, adotados pela UIA. Nono, ratificar e promover critérios de consistência e qualificação profissional e de programas de ensino nacionais baseados em padrões internacionais, como a Carta da ONU para a Educação da Ciência... Desculpe, a Carta da Organização das Nações Unidas para a Educação da Ciência e Cultura, Unesco, UIA, para a formação de arquitetos. Incentivar a troca de conhecimentos por meio de publicações, seminários, de exposições, de conferências e de programas de intercâmbio. Décimo primeiro, desenvolver ações políticas para influenciar formadores de opinião e elaboradores de políticas para que criem melhores normas e condições para a disseminação da arquitetura de qualidade. Disposições gerais. Dois pontos. E esse memorando não é legalmente vinculante a nenhuma das partes. As partes poderão se referir publicamente à existência desse memorando de entendimento, mas não poderão reivindicar que a relação entre elas é outra que não é estabelecida nesse memorando de entendimento. Contratos formais introduzidos nos termos desse acordo conterão disposições expressas que tratarão da publicidade relacionada a esses contratos. Então, esse é o das testemunhas, e os dois presidentes, Edwin Gonzalez Hernández e Haroldo Queiroz. Obrigado, Fernando. Então, em discussão, alguma solicitação de esclarecimento, de informação complementar dos colegas conselheiros? Estão todos informados? Podemos passar o processo de votação? Então, por favor, Juliana. Ah, sim, a deliberação, a deliberação, desculpe, desculpe. Antes a deliberação plenária. Na tela. Que autoriza o presidente do CalBrasil a firmar o memorando de entendimento com o Colégio de Arquitetos da Costa Rica. Eu estou falando, mas... O plenário, a deliberação plenária número 43, 10, de 2015. Autoriza o presidente do CalBR a firmar o memorando de entendimento com o Colégio de Arquitetos de Costa Rica, CACR. O plenário do CalBR, no exercício das competências prerrogativas do que trata a sessão 1º, artigo 9º do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, no CNTC, no dia 26 de junho de 2015, após análise do assunto empígrafo I. Considerando que o CalBR é um órgão que orienta a disciplina e supervisiona a prática profissional de arquitetura e urbanismo no Brasil, que o CACR é uma organização governamental com competência para regular o exercício profissional da arquitetura. Considerando que as partes têm interesse em assegurar o decor da profissão e em estimular o progresso da arquitetura em desenvolver o país através do correto exercício da profissão, dentre outros, e, considerando a deliberação 4 de 2015 da CRI do CalBR, que aprova a redação dada ao documento, deliberou, dois pontos. Fica o presidente do CalBR autorizado a firmar com o Colégio de Arquitetos de Costa Rica, CACR, o memorando de entendimento. O memorando de entendimento de que trata o item 1 será firmado tendo como base a minuta anexa a esta deliberação plenária, proposta pela CRI do CalBR. Esta deliberação entra em vigor nesta data. Muito obrigado, Fernando. Então, estando todos informados, eu peço, então, que entremos no processo de votação. Os que aprovam o relato do colega Fernando Diniz, digitam 1, os que não concordam, digitam 2, os que abstêm, digitam 3. Então, em regime de votação, por favor, digitem seus votos. Concluído o processo de votação. Resultado. Então, aprovado pela totalidade dos votos, sem votos contrários e sem abstenções. Parabéns, o colega Fernando Diniz, os membros da comissão e os funcionários, os assessores da Comissão de Relações Internacionais. Presidente. Colega Geraldine. Eu queria apenas registrar que a importância da construção desses memorandos e do posterior acordo de cooperação, tendo em vista que muitos costa-riquenhos estudam na Universidade Latino-Americana, que é aquela instituição que está localizada na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, e que eles terão um diploma brasileiro ao fim do seu curso, e, posteriormente, precisarão fazer o seu registro no seu conselho, no seu país de origem. E que a construção desses acordos de cooperação internacionais, especialmente com os países latino-americanos, que possuem estudantes aqui no Brasil, vai facilitar a vida desses futuros profissionais nos seus países de origem. Então, isso é muito importante para nós, que nós possamos, inclusive, levar o retorno para a UNILA, que está, nesse momento, preparando o seu processo de cadastro do curso no CAL, está em processo, anda também, o processo de reconhecimento junto ao Ministério da Educação, no Brasil, para que tudo corra bem e seja feito antecipadamente, ninguém vai ser prejudicado. Obrigado. Obrigado, Geraldine. Alguma observação a mais? Não? Tudo bem? Então, Fernando, muito obrigado, mais uma vez, pelo trabalho da comissão e da assessoria da comissão. Bem, com isso, nós concluímos a ordem do dia dessa 43ª reunião plenária do CAL Brasil e entramos no item 8, comunicações dos conselheiros e assuntos de interesse geral. A palavra está com o plenário, para a comunicação de fatos dos estados, eventos. A colega Gislaine vai fazer um relato aqui sobre... Não? Não, eu posso fazer, então. Eu posso fazer. Então, vamos lá. Bom, eu já havia informado ontem que havia, que há um projeto de lei para criar a profissão de designer de interiores, que ontem estava na comissão de Constituição e Justiça. Eu várias vezes saí aqui para conversar com um deputado ou outro, particularmente o deputado de Santa Catarina, Espiritão Amin, que tentava intermediar esse assunto. E, como eu formei ontem, o processo foi aprovado na comissão de Constituição e Justiça e vai para o Senado agora. Nessa aprovação, essa informação eu já tinha dado ontem, mas eu repito aqui, nessa aprovação, nesse projeto de lei aprovado, não há mais conflitos entre, conflitos de atribuição, de atribuições privativas, há atribuições compartilhadas com o Cal Brasil, com os arquitetos urbanistas. E, vamos dizer, por essa parte, não há maior problema. Mas, o problema, como eu evidenciei ontem aqui, que foi objeto de um diálogo que eu mantive com a presidente da ABDI e diversas lideranças, há 15 dias lá em São Paulo, o problema é que a lei deles não traz sequer um artigo que trate da ética daquela profissão que está sendo criada, e muito menos um órgão de controle da profissão que possa cobrar a disciplina, a correção, na sua prática profissional. E, havendo, então, a possibilidade de sombreamento, se for aprovado e sancionado pela presidenta da República, se há a possibilidade de sombreamento, poderia nos prejudicar, poderá nos prejudicar até com a... vamos dizer, nesse momento em que nós estamos tentando organizar, reorganizar a nossa profissão, gerenciar corretamente a nossa profissão, de que alguns arquitetos se desloquem e se declarem designers para exercer, para utilizar prerrogativas que, no nosso conselho, não utilizariam. Então, de alguma maneira, perturbaria a nossa tarefa e a nossa responsabilidade diante da sociedade, e isso não seria bom. E alertei muito, nessa reunião, para a responsabilidade deles, como líderes daquela profissão, como fundadores daquela profissão, pela responsabilidade histórica deles. Daqui a 10 anos, como estaria essa prática profissional, da maneira como eles estavam criando. Naquela reunião de São Paulo, todos concordaram e se comprometeram a ler a nossa lei, o capítulo dedicado à ética, ler o nosso Código de Ética e Disciplina, e que, infelizmente, essa alteração não poderia ser feita na Comissão de Constituição e Justiça, que não é comissão de mérito, mas se comprometiam a realizar essa alteração no Senado. Nós contra-argumentamos que seria possível nós fazermos essa alteração, se perderia algum tempo, que poderia retroagir na Câmara, mas, pelo menos, quando fosse para o Senado, já iria corretamente, sendo aprovado no Senado, iria para a sanção previdencial. Se nós alterarmos no Senado, necessariamente deverá voltar à Câmara, e aí se opta por uma redação ou outra, acaba levando mais tempo ainda. O assessor jurídico deles, pelo que soubemos depois, pressionou muito para que fosse aprovado já na Comissão de Constituição e Justiça, mesmo que futuramente tenha que voltar, do Senado para a Câmara, e até aí, vamos dizer, seria, vamos dizer, até razoável, compreensível. Ocorre que eles distribuíram um documento lá, na data de ontem, citando o Cal Brasil algumas vezes, e falando que nós estaríamos trabalhando contra, porque essa coisa de reserva de mercado, não sei o quê, essa coisa levando para um lado que não era o do diálogo que nós havíamos mantido. Isso, naturalmente, eu tinha até previsto um encontro com essa presidente da ABD ontem, mas aí se tornou desnecessário, porque já tinha sido aprovado pela manhã, e aí, então, cancelei, e disse que estaria à disposição, desde que fosse para tratar efetivamente do que nós combinamos, que fosse um capítulo a mais do que nós combinamos de São Paulo, e não nenhum artifício para ganhar tempo, essas coisas assim. E assim termina a história. Vamos continuar trabalhando agora junto ao Senado Federal para garantir que não haja conflito e perturbação do trabalho dos arquitetos com outra categoria profissional, trabalhando em algumas faixas compartilhadas e com um comportamento diferente e para nós inadequado. Então, há necessidade de algum tipo de alinhamento. É esse o relato. Colega Gislaine. Obrigada, presidente, pela sua manifestação, mas, conversando hoje com a nossa assessoria... ... ... ... ... ... ... ... Conversando com a Luciana hoje, comentando a respeito dos esforços que seriam necessários a partir desse momento, no caso, entrar em contato, então, com os senadores dos estados, com os deputados para conseguir as assinaturas necessárias. Não sei se o presidente não quer uma explicação um pouco mais profunda, mais consistente da parte da assessoria. Eu deixo a critério. Bem, eu acho que a informação que o plenário precisa ter está dada. Eu acho que esses assuntos estratégicos ou táticos devem ser tratados lateralmente, não é, Gislaine? para não expormos... Está bem? Está bem. Está bom. Então, era o informe que nós tínhamos aqui. É o cordão. A palavra está com o plenário, se tiver alguma outra informação de eventos nos estados, assuntos que estão... Colega Luiz Afonso. Presidente, avisar os conselheiros que o CAL de Roraima está com a nova presidente de exercício, a Barea Perpétua e Socorro, em virtude do afastamento do Pedro Res, que pediu para tratar o problema de saúde. E que nós fomos convidados e participamos de uma... Foi mais uma conversa, mas foi quase um seminário da Universidade Federal de Roraima, com os alunos de arquitetura e os professores de arquitetura. Inclusive, o nosso... O coordenador do curso de arquitetura da Universidade Federal de Roraima é um membro do nosso conselho lá, e nós só temos esse curso de arquitetura no estado de Roraima e nós estamos estreitando os laços, visto que agora nós temos dois professores que fazem parte do conselho como conselheiros, tanto suplentes quanto titulares, somente vizos. Muito obrigado, Luiz Afonso. Já tivemos contato com a colega Perpétua e temos procurado contribuir para a organização lá diante das dificuldades que estão passando lá, e pedimos a ela que qualquer assunto que encaminhe através do colega conselheiro pelo estado, que estaremos aqui à disposição para colaborar no que for necessário. Está bem? Colega Wellington, parar. Só para informar, como todos sabem, o presidente Adolfo, na reunião plenária ampliada, trouxe aquele documento vindo do IAB, informando que tinha um abaixo-assinado de 112 arquitetos contra notícias relacionadas com a RT, que não foi nem colocada pelo conselho, assim por alguns jornalistas colunistas sociais que soltaram algumas notas sobre esse assunto. E o presidente trouxe aqui na plenária ampliada, e esse documento ele tinha acabado de receber. Então, ele levou também para o conhecimento da plenária do Calpará, e foram verificados, desses 112 arquitetos que assinaram, fizeram o abaixo-assinado, dentre eles, 47 estão irregulares. Entre não pagamento de anuidade, em alguns não têm registros, entre outras irregularidades. Não foi identificado, não foi falado quais são, mas são basicamente essas. Então, a plenária solicitou que fosse enviado para fiscalização, para verificar quais são as irregularidades de cada, por um possível envio para a comissão de ética, para fazer a avaliação de admissibilidade ou não desses processos. Só para informar o que foi decidido pela plenária. Outra situação, eu acho que deveria... A presidente do... Não é nem a presidente do IAB, porque não teve, era para ter a reeleição, não foi feita a eleição da nova presidente do IAB, Pará, e não sei que legitimidade essa arquiteta tem em falar sobre o IAB. Não sei se o conselho poderia tomar alguma providência nesse sentido. Ela está falando em nome do presidente do IAB, Sessão Pará. Obrigado. Obrigado, colega Wellington. Colega Cássia Abdala. Depois o colega Manuel. Eu vou anotar aqui. Ainda sobre a questão de reserva, de IRT, eu participo de um grupo no ATS, Arquitetos de Mato Grosso, onde a maioria desses arquitetos são novos. E também tem uma premiação, eu não sei se é a nível nacional, o SESSO no nosso estado, eu ainda não me informei muito bem sobre, mas, se não me engano, é casa, prêmio, casa, alguma coisa. Bom, essa premiação nada mais é do que a gente já conhece, onde o colega colocou aí a expressividade do nome do arquiteto em cima do total de vendas que ele realiza. Só que estados do interior, como no meu caso, Mato Grosso, Cuiabá, ainda somos uma cidade onde os profissionais são bastante conhecidos, isso torna realmente uma situação muito desagradável para toda a sociedade, porque, nos olhos de quem está lendo, e geralmente também é muito comunicado em coluna social, e essas cidades, digamos assim, ainda do interior do Brasil, ainda tem, isso tem uma grande abrangência. Então, nós temos lá um colunista que é muito bem conceituado, e, a partir do momento que isso é noticiado, isso é noticiado como se a pessoa, se aquele profissional fosse um profissional por excelência, e daí eles estavam questionando, me questionando se o CalMT não ia fazer nada. E eu não sei se eu sou certa ou se eu estou errada, o que eu pedi a eles é que eles fizessem uma denúncia ao CalMT sobre essa premiação, que encaminhassem folders, o que eles tivessem, sobre essa premiação, que aí o CalMT prosseguiria com esse processo e encaminharia a comissão, a quem de direito, no caso, a de ética. Só para colocar aqui o que acontece no Pará, em Mato Grosso também, é muito recorrente, e por isso que a gente espera muito dessa campanha de reserva técnica, que a gente aprovou aqui ontem, porque a gente acredita que a valorização da nossa profissão passa por isso. Então, eu estou confiante nessa campanha, e, de acordo com o que o pessoal de publicidade da empresa nos colocou, eu acho que a gente está no caminho certo e fazendo em três etapas, como ontem aqui foi explicado. É só isso, presidente. Obrigado, colega Cássia. Colega Manuel, na sequência, o colega Renato Nunes, depois o colega Claudemiro. Bom, a minha fala é mais no intuito de fazer um agradecimento aos funcionários do CAL, por ter dado esse apoio, mais essa plenária para nós. Eu queria fazer um agradecimento para o nosso ouvidor, o Tibiri Sá, mas, se ele não está presente, eu gostaria de... Só um parênteses, vou aproveitar, deixo, se me permite, um breve à parte. Ele e o Simão estão fazendo uma reunião de transição lá no CAL, mas eu até já pedi que eles voltassem, porque nós... Fizeria interessante fazer uma homenagem ao Tibiri Sá, o que nós estávamos providenciando. Não sei se já está tudo certo, Raquel. Ainda não? Ainda não? Bem, mas estamos pretendendo fazer uma pequena homenagem aqui ao final. Então, eu me lembrei de... Eles devem retornar, tem apoio, eu espero. Só dar... Então, eu ia agradecer da minha parte, com relação ao trabalho, eu aqui com seis meses, achei muito importante. É uma pessoa extremamente educada. Eu acho que, se os brasileiros fossem 20% da educação que ele tem, o país nosso seria outro. Isso inclui-se a mim também. Agradecer a equipe técnica da CPMF, na figura do nosso Anderson, o trabalho exemplar que veio, o Renato, a Filomena e todos, o Léo. Enfim, a todos aqui, quero agradecer. E gostaria também de que nós, quando retornássemos para casa, e nas nossas orações, lembrássemos do Celso Costa, que passou por uma cirurgia, lembrássemos do Heitor, que ele está com o netinho em São Paulo, então, que a gente pudesse, de uma maneira positiva, levar essa lembrança para que eles passam nesse momento mais difícil, que Deus tenha abençoado a todos eles. Muito obrigado, presidente. Perfeito. Sobre o Celso Costa, eu posso dizer que ele está muito bem, porque toda noite, principalmente nos dias das plenárias, eu costumo ver no Facebook as repercussões, comentários, essas coisas assim, e ontem, quando eu fui olhar, o que tinha de piada postada pelo Celso Costa, ontem, sabe? Então, já voltou a velha forma, já deve estar tomando um isquinho, como diz aquilo. Só para falar também, inclusive, uma foto que ele foi mandada, viu, colega Manuel? Foi mandada já uma foto dele pós-cirurgia para o nosso grupo no Ates? Ele está muito bem. Obrigada, graças a Deus. Agora, Manuel, o caso do colega Heitor, você falou do neto, é problema de saúde? Ele está fazendo os exames em São Paulo, e ele me disse que estaria aqui ontem. Sim. Eu não tinha informação, não. Vamos buscar informação, e obtendo, passamos para todos os colegas, está bem? Colega Cássia? Presidente. Oh, perdão, perdão, desculpe, Cássia, desculpe, desculpe, aqui eu vou anotar. Pois não. Perdão. Colega Renato, na sequência, o colega Claudemir, depois a colega Cássia. E colega Laís. Colega Renato. O meu assunto não tem... O assunto que eu quero levantar não tem nenhuma urgência, é mais uma curiosidade. Eu queria saber se a nossa fase de caracol, se tem alguma... O caracol carrega a casa às costas, cada vez que ele se desloca. Se há alguma previsão, algum estudo no sentido da sede própria, ou pelo menos aquisição do terreno, como é que está a nossa meta de instalação em relação ao conselho? Só isso, é curiosidade. Bem, então vou pedir aqui um pouquinho de paciência dos colegas inscritos para informar aqui. Nos primeiros meses, nós estávamos dando uma certa direção a essa questão da sede. Então, usamos os primeiros três ou quatro meses dessa gestão tratando desse assunto. Acabou se revelando muito difícil para aquela direção que determinaria um tipo de terreno, um tipo de localização e tudo. Vencida essa etapa, nós voltamos a conversar com a Secretaria de Patrimônio da União e estamos conversando com o governo do Distrito Federal na intenção de obter um terreno sem ônus, sem ônus para o conselho, porque aí os recursos que nós temos guardados poderiam ser dispendidos no concurso, no projeto e no início da obra. Mas todos sabem que a atual situação do escritório está muito apertada. Então, de qualquer maneira, estamos fazendo um trabalho para tentar descomprimir o escritório, alugar algumas salas livres no prédio e fazer um remanejamento, que está sendo estudado, agora nós estávamos estudando meio que nas horas vagas, mas essa coisa de casa de ferreira, espeto de pau. Nós temos que valorizar a nossa própria profissão. Então, agora estamos buscando a contratação, estamos contratando já um escritório de arquitetura para fazer esse estudo e para fazer as correções no local em que nós estamos e a redistribuição. Porque, de qualquer maneira, mesmo se nós formos construir o edifício, vamos ficar ainda algum tempo nessa sede. E, como alternativa intermediária... Viu, Renato? E, como alternativa intermediária, nós estamos também negociando com o IBAMA. Eles têm um prédio parcialmente utilizado e nós poderíamos ir para lá sem aluguel, mas apenas com a divisão das despesas de manutenção do condomínio. Então, temos algumas frentes nas quais nós estamos trabalhando para ter uma condição um pouco melhor de trabalho. Essa primeira que eu citei, essa segunda que eu citei, que é essa reforma do escritório, para pelo menos atender a nossa condição imediata, está em curso, mas dificilmente resolveria o problema do plenário. Sabe? Do plenário. No do IBAMA, nós resolveríamos o problema do plenário e na construção da sede, naturalmente, também. Agora, nesse caso, enquanto nós estamos na sede, primeiro, já temos um pré-acordo com o Hotel Mercury, ali perto do Brasília Shopping, para fazer todos os eventos até o final do ano lá. Todas as nossas reuniões, até o final do ano, sempre lá, porque aí todos já ficarão informados, fica mais fácil para escolher o hotel ali por perto, até no próprio Hotel Mercury. Mas também estamos conversando com a Câmara Legislativa do Distrito Federal para usar um ambiente que eles têm lá, um pouco menor do que essa sala aqui, para fazer as reuniões lá. Tem uma desvantagem que é um pouco afastada ali, para um lado mais alto aqui do eixo monumental, mas há restaurantes por perto também, só o deslocamento do hotel para lá e de lá para o hotel que vai necessitar de um suporte, como, aliás, nós já temos feito quando a reunião é nesse prédio aqui. Então, em síntese, os três trabalhos que nós estamos fazendo são esses aí. A pequena reforma da sede, a negociação com o Ibama, e, por fim, o trabalho pela sede definitiva. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Colega Claudemir, na sequência, colega Cássia. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Na realidade, só para... em função da reunião do CEAL, que ocorreu lá no Amazonas, em Manaus, louvar a iniciativa do CEAL, porque, na realidade, quando você leva uma discussão, principalmente, como sempre fala, fora do eixo centro-oeste, sul, sudeste, e leva uma discussão tão importante para a arquitetura e urbanismo, lá para o norte, principalmente, é bem novável. E, na realidade, é uma iniciativa que eu vejo muito interessante, principalmente, que teve um dos objetivos, na realidade, a própria instituição de concretização da criação dos CEALs locais. No Amazonas, é um caso que a gente precisa avançar. O presidente Jaime, ele instituiu já o CEAL, mas não reuniu ainda nenhuma vez. E, já conversando com um colega da ASBEA, a gente já vai fazer essa certa cobrança também ao presidente, para que a gente possa ter uma agenda também do CEAL local, para que a gente possa estar discutindo assuntos de grande importância, como foi tratado na reunião local. E, não só o CEAL, mas as outras comissões, se porventura quiserem uma cidade para se reunir, Manaus está à disposição. Sejam sempre bem-vindos. Eu procuro sempre ser atencioso a todos, para que a gente possa, realmente, vocês possam estar se sentindo até um pouco em casa também. É distante, mas é muito próximo. Muito obrigado e um bom retorno para todos. Obrigado, colega Claudemir. Colega Cássia, na sequência, colega Laís. Presidente, desculpa, mais uma intervenção. é que eu sou uma espécie de ouvidora no meu estado. Até porque tem muitos ex-alunos formados recentemente, eu tenho 20 anos de ensino, então, eles me cobram muito. E aqui eu estou com um colega, um ex-aluno, que ele me cobra uma posição da carteira dele desde o ano passado. E hoje eu até falei com o Andrei, com o colega Andrei aqui, para ele dar uma olhada para mim, porque, na época, eu fui falar com uma pessoa da ouvidoria, uma moça, não lembro o nome, que trabalha na ouvidoria, me pediram para falar com ela. E daí eu passei o nome de dois arquitetos, e esse arquiteto específico, até pedi para ele estar assistindo aqui a plenária, que ele chama Rodrigo Esteves, ele está agora precisando urgente dessa carteira, porque parece que ele está fazendo, pedindo um cartão para o escritório dele, cartão de crédito, débito, em nome da empresa, e exigiram a carteira profissional dele. E, na época, quando eu falei com essa pessoa da ouvidoria, ela falou para mim que ela não conseguia obter a informação só pelo nome dele, que ela precisaria do CPF. E eu encaminhei. E isso, presidente, já tem seis meses. Daí eu pedi para o Andrei, para que ele pudesse dar uma olhada, porque, quando a gente pede para o colega encaminhar novamente os documentos, isso causa muito estresse. Ele acabou de me responder, uai, por quê? Eu mandei tudo. Ele já fez uma consulta ao CAU-MT e ninguém responde a ele o que aconteceu. Era isso que eu tinha que colocar. Obrigado, Cássia. Vamos entrar em contato com o CAU de Mato Grosso para verificar qual é o problema lá. E, se pudermos ajudar, ajudaremos. Colega Maria Laís, na sequência, a colega Lana. É um informe a respeito do CAU Maranhão, que, na última plenária lá do CAU, foi acertada a presença maciça dos conselheiros na primeira audiência pública da reformulação do plano diretor de São Luís. E que o Ministério Público justamente delegou ao CAU conduzir todo esse processo de acordo com o seu conhecimento sobre o assunto. E são vários, não é apenas uma audiência, é claro, são várias, mas é uma coisa, acho que é importante, esse protagonismo dos arquitetos na condução dessas questões. E foi a tarde inteira do dia 18, essa primeira audiência, e vai haver um calendário que, provavelmente, eu vou informar. E que, na semana que vem também, eu estou indo a Caxias, uma cidade do interior do Maranhão, também como representante no Conselho Estadual de Cidades. E vai haver mais uma reunião onde a gente faz todo um levantamento de como anda a situação dos planos diretores de todo o Estado do Maranhão. É só isso. Ótimo. Muito obrigado. Colega Lana, na sequência, o colega Anderson Amaro. Bom, eu primeiro queria um esclarecimento. Quando a gente tem uma situação igual àquele debate de ontem, que gerou uma segunda discussão na condução do novo ouvidor, a discussão de haver provimento, o nível de provimento, haver diárias e haver passagem. Naturalmente, essa discussão, ela gera uma situação de revisão da resolução, ou não, precisa haver uma solicitação. É, não automaticamente. Quer dizer, a comissão interessada, se quiser arguir e chamar o assunto para si, naturalmente pode e deve a qualquer momento. Agora, na fala da colega, eu queria fazer duas pequenas correções. O cargo de ouvidor não é cargo de livre provimento. Ele é uma função com mandato, definida em resolução própria, que foi, até um trecho dela foi lida aqui ontem. É a deliberação número 10, que está à disposição dos colegas para ler, naturalmente, é pública. E, se houver o interesse de alguém rever essa resolução, propor a revisão, é só solicitar a comissão do mérito para tratar. Inclusive, esse assunto de todo esse procedimento, não foi uma decisão monocrática do presidente, absolutamente, foi aprovada pelo plenário. E está lá explicado, ele não tem férias, não tem 13º, não tem FGTS, não tem nada disso, é uma função mandatária, com toda a condição para ele atuar com independência. Se entender que isso não é bom, que deve ser um funcionário, tudo bem, passa a ser um funcionário. No meu modo de entender, no meu juízo, eu acho que seria uma perda. Manter a independência do conselheiro, perdão, do ouvidor, é importante. Limitar, restringir ao Distrito Federal, os meus eleitores gostariam muito, quer dizer, seria uma vantagem para os arquitetos do Distrito Federal. Enfim, mas essa é uma discussão que pode ser feita em qualquer lugar. Desculpe, pensei que você tivesse me perguntado. Não, eu estou perguntando, depois eu quero continuar. Eu também, eu queria só um tempinho da colega Lana. É sobre isso. Termina você, primeiro. Não, se tiver mais alguma pergunta, se tiver o meu alcance responder, eu posso responder. Não, a questão não é pergunta. Bom, me desculpem, mas se fosse comigo, eu agiria da mesma forma. Eu tenho a péssima mania de quando eu acredito em alguma coisa, eu ir até o fim. Eu posso até ser convencida do contrário. Não sou cabeça dura, mas tem que me convencer com bons argumentos. Então, nesse momento, e eu acabei de vir de Natal, que eu assisti uma palestra e eu convivi a vida inteira com o juiz e com o procurador dentro de casa, e nesse momento eu estou pedindo oficialmente, estou solicitando, que seja feita a revisão, a coordenadora da cor, que seja feita a revisão dessa resolução. Não acho que o plenário fez por má vontade ou por qualquer outra coisa. Só que, na palestra do jurista Jardas, de Natal, ele colocou que essa questão das revisões é muito importante, porque as decisões, com o tempo, elas se mostram, às vezes, necessárias a essa revisão. E, para mim, eu jamais achei que um cargo dessa natureza tem que se restringir ao estado da pessoa. Mas, eu, sinceramente, ontem e depois eu vi passando, e vi muita gente comentando, inclusive, é do valor alto das diárias, ainda do valor do provimento, seja ele qual for. Então, eu acho que, nesse momento, necessita, sim, de uma revisão. Até para a gente ficar mais esclarecido, está certo? Porque eu, por exemplo, se você me... se eu olho aquele valor de diária, mais aquele valor que a pessoa recebe, é alto. É alto até para um executivo de alto porte. Não é baixo de jeito nenhum. Então, eu acho que essas coisas têm que ser muito bem esclarecidas, porque, senão, gera uma situação de desconforto muito grande. Então, estou solicitando, oficialmente, que isso seja feito. Está bem, claro, lógico. Eu só quero, em defesa do plenário passado desse conselho, afirmar aqui a todos os colegas que o assunto foi discutido, todos os conselheiros, à época, compreenderam, debateram, ofereceram sugestões. E, se não me falha a memória, foi aprovado por unanimidade. Posso verificar nas atas da época. Se não me falha a memória, foi votado por unanimidade. Minha obrigação, já que eu fui presidente daquele plenário também, é defender isso aqui, que não foi feito, não foi uma decisão como nenhuma outra também. O foi irresponsável, sem discussão. nós precisamos respeitar também aquele plenário, o plenário fundador do conselho, muitos daqueles, dos membros daquela gestão ainda estão aqui presentes, inclusive eu mesmo, que não votei, mas assisti à discussão, e, por isso, daí a defesa que eu estou aqui fazendo. É minha obrigação, como presidente, como amanhã ou depois, farei a defesa também das decisões que esse plenário tem tomado, em qualquer instância em que eu estiver, e sempre. E enfatizar que o presidente do Cal Brasil, ele tem que atuar de acordo com as regras que o Conselho determina. E é isso o que eu tenho procurado fazer. Agora, transformar o cumprimento de uma resolução, de uma deliberação do Cal em uma disputa política contra o presidente, é que realmente eu não acho razoável, muito menos atacar a plenária anterior. Nós temos revisado diversas resoluções, temos, inclusive, incentivado a revisão, a própria Comissão de Organização e Administração já se reuniu com as cores dos Estados nessa mesma semana, com ampla liberdade para verificar como deve ser e como tem que ser para revisar todas e qualquer deliberação. Então, não é necessário isso se transformar em uma luta política. Basta se solicitar pela ordem. Colega Anderson Amaro, na sequência, colega Hugo, na sequência, colega Cassio. Bom, amigos, primeiro, eu gostaria de agradecer à CEPUA pela reunião que foi o dia que vocês tiveram lá no nosso estado, lá em Rio Branco. Apesar do dia bem corrido, mas foi muito produtivo e a repercussão foi muito positiva tanto para a sociedade como para os colegas arquitetos. Eu acho que a gente poderia trabalhar mais essas agendas das comissões. agradecer também aos funcionários da casa, aos assessores das comissões, que, por querermos fazer correto, somos muito chatos. e uma outra situação que eu queria, na verdade, eu queria justificar meu voto com relação ao ouvidor. Diante de todos os relatos, para mim, a satisfação está aqui ao seu lado pela qualidade da pessoa, não falo aqui do arquiteto, mas, enfim. Eu acho que o que se deu naquela discussão toda ontem em relação àquela resolução, a partir do momento que eu vi que tinha na resolução a questão das diárias e passagens aéreas, enfim, já dizer aqui que eu sou contra, eu não sou a favor, mas dizer que ontem eu me senti muito desconfortável com as situações que nós nos deparamos aqui com relação a termos um colega aqui relatando algum processo, uma matéria, e as conversas paralelas. Então, pode ter sido isso que tem acontecido na votação da resolução, onde não demos a devida importância e votamos a favor, e hoje estamos querendo voltar para revisar a devida resolução. Então, assim, é só solicitar, e eu me sinto muito, me senti muito desconfortável mesmo ontem, porque eu saio de casa, deixo meu filho, minha esposa, venho para cá, e quando eu vejo um amigo aqui falando, também cometo falhas, mas eu acho extremamente deselegante, para não dizer falta de educação, com os colegas, e aqui não só os conselheiros, mas os funcionários, o pessoal de apoio também. Esse é o meu posicionamento. Obrigado. O colega Hugo, Hugo Segucho. Colegas, gostaria de, da mesma forma que eu trago o beiju aqui, de vez em quando, gostaria de incentivar os colegas a trazerem algum aguloseima típico de cada estado. Mas, eu queria só dar um aviso para vocês, que lá na Bahia nós também estamos com esse processo de escolher um local para a sede, e temos duas opções, uma creche da prefeitura, que fica bem próximo da nossa sede lá, e que é um projeto do Lerã e que está abandonado. Então, a gente tem que fazer lá uma bela reforma. E a outra, e com mais proximidade, mais possibilidade de se realizar, é a balança do centro administrativo lá da Bahia. Então, estamos trabalhando com bons arquitetos. Obrigado. Colega Cássia. Bom, o presidente colocou aí, da primeira gestão, do qual eu fui parte, como suplente, não me lembro, sinceramente, se eu estava nessa reunião de plenária, deveria estar, mas, como a colega Lana disse, tudo pode ser revisto. Então, eu acho que era interessante. E não é só o caso do ouvidor. Eu gostaria de saber também, e de ver nessa resolução, a questão das assessorias especiais. porque, no meu entendimento, também, estas não deveriam receber deslocamento nem diária, e sim, somente, o valor do salário. Então, eu acho interessante a COA dar uma analisada em relação à resolução número 10 e colocar de novo em discussão no plenário. Obrigada. Mas eu acho que isso, viu, presidente, eu não me sinto chateada se isso mudar. Eu, de repente, aprovei, numa época que eu entendia que aquilo era certo, que era correto. Só que, hoje, em termos de economicidade, eu acho que a gente precisa dar uma pensadinha melhor sobre isso. É só isso. Colega Cássia, me permite uma correção na sua abordagem? Alguém acusou de estarem sendo concedidos passagens e diárias para as assessorias do CalBrasil? Presidente, sinceramente, não me nominaram, mas que eu já escutei sobre isso, sim. Não nominaram quem? Bom, se alguém quiser... Aí eu gostaria... Eu não sou da Comissão de Finanças, eu não tenho... Colega Cássia? Nada com isso. Eu só queria revisar a resolução. Não, não, a colega assumiu uma denúncia aqui. Eu queria dizer, se houver esse tipo de acusação, pode apresentar. Os regramentos, os regramentos estão... são públicos, estão lá. Os salários, tudo, tudo isso está público nas páginas do Cal. Agora, eu chamo a atenção, vamos dizer, alguns comentaram ontem sobre o constrangimento de estar discutindo isso na presença do ouvidor candidato. Eu até lembrei que na eleição, na homologação anterior, o ouvidor também estava presente, candidato, naturalmente, para falar, e não houve o que aconteceu ontem aqui. E ontem também houve esse ataque aos colegas, o chefe do gabinete, e um dos assessores. E também foi ruim isso, foi ruim isso, quer dizer, em público. E com a... Me permita concluir, colega Kársia? E também constrangeu esses colegas. Eu acho que essas coisas, inclusive, tangenciam limites éticos, que eu acho que nós deveríamos observar, porque são colegas que merecem o nosso respeito e que, em princípio, são corretos. Em princípio, são corretos. Então, se quiser observar alguma coisa, se observe diretamente. Agora, eu posso lhe afirmar que não, não, os assessores todos, mesmo os gerentes que vieram de fora também, nós temos dois gerentes que vieram de fora e temos o chefe de gabinete que veio de fora e um assessor que veio de fora. Todos eles arranjaram residência em Brasília, essa coisa toda. Eu estou à disposição de qualquer conselheiro que tenha dúvida, não só eu, como as informações que estão no nosso site. Agora, eu chamo a atenção para isso, são colegas nossos. Presidente, permita-me uma parte. Eu não estou atacando ninguém, eu estou só colocando uma dúvida em cima de uma resolução. Se essa resolução só trata da ouvidoria. Exclusivamente. Então, ok, obrigada. E daí, eu também acredito na sua palavra, jamais desconfiarei do que o senhor está colocando em plenária e quanto ataque, eu não fiz ataque nenhum, eu só coloquei que eu acho que se ocorrer isso, não é legal, porque nós só estamos trabalhando com dinheiro público de todos os profissionais, é só isso. E daí, quanto a essa questão ética, ontem também houve um conselheiro que disse que teve uma, oh, meu Deus, que tiveram um caos, o EFES, que se elegeram fazendo plataforma em cima de reserva. Então, se eu não estou sendo ética, porque eu não sei realmente, me fala, eu também gostaria que esse conselheiro, hoje, denunciasse quais são esses caos, porque eu me coloco também no meio. Da mesma forma que os assessores ou ouvidores podem se sentir atacados por mim e que eu não gostaria, até porque eu gosto muito do Simão, nada contra ele, inclusive, gostaria de registrar que eu fui embora ontem, porque eu não me senti à vontade nem de me abster, nem de votar sim e nem de votar não. Saí daqui com uma dor de cabeça que eu fiquei a noite inteira remoendo tudo isso, porque conheço a capacidade de Simão e jamais vou aqui questionar a capacidade dele. O que eu estou discutindo aqui é uma questão extra-amizade, é uma questão de resolução. Só isso. O senhor já me respondeu que a resolução só trata da ouvidoria. Obrigada. Era isso. E esse outro conselheiro que assim disse, que teve algum KUF, que colocou a sua bandeira em cima de reserva, porque ontem me assustou a campanha de reserva técnica ter oposição, principalmente, do colega representante do SEAL, eu gostaria que esse conselheiro, se ele também sabe, que ele coloque hoje em plenária qual foi esse KUF que ganhou em cima de uma plataforma de reserva técnica. Bem, me desculpem, eu não... eu tenho... nós fazemos as nossas plenárias de modo público, nós transmitimos. Qualquer informação que possa dar um entendimento equivocado para quem nos assiste, torna necessário que o presidente esclareça. Viu, Cássio? Não estou querendo debater com ninguém, apenas esclarecer, para que os colegas que nos assistem não pensem que isso aqui é uma esbórnia, porque não é. Então, fica esclarecido aqui que o caso, como eu já falei ontem algumas vezes, o caso do ouvidor é específico, para dar independência ao ouvidor, ele não é funcionário do CAL. A deliberação 10 foi aprovada na nona plenária nos dias 1º e 2º de agosto de 2012. Teve votação unânime, unânime, com a presença de todos os conselheiros aqui, com três conselheiros suplentes, do Amazonas, do Mato Grosso e do Rio Grande do Norte. Três suplentes, Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte. E todos os colegas conselheiros votaram a favor dessa deliberação, o que não impede de ela ser revista a qualquer tempo, assim como a própria, o próprio Código de Ética e Disciplina, que tem prevista a sua revisão em seis anos, a partir de 2013, ou a qualquer tempo, a pedido por qualquer conselheiro. Então, se algum conselheiro quisesse colocar contra a proibição da cobrança de reserva técnica, ele pode colocar. vai ter, naturalmente, a minha oposição íntima, e, se por acaso der empate, eu vou votar a favor de manter a reserva técnica, ou que nome tenha, comissão, propino, que seja como algo não adequado à nossa profissão. Mas eu vou defender que qualquer conselheiro possa emitir sua opinião, contrária, a favor, mais ou menos, seja o que for, porque é assim que tem que ser. Temos que ouvir todos os lados confrontantes e, ao final, formar o nosso juízo, votar, e a maioria leva. E devemos respeitar o voto da maioria, como aconteceu aqui ontem, depois de uma longa e desgastante discussão, houve uma votação, e a maioria deliberou. Então, eu gostaria de virar essa página, naturalmente, essa deliberação, como qualquer outra, reitero, poderá ser vista a qualquer tempo, inclusive o próprio Código de Ética e Disciplina. Sim, presidente, e a questão de reserva também não está só no Código de Ética e Disciplina, está na lei. Então, a gente também deveria fazer, se for o caso, depois, a gente sabe que tem um monte de ajustes da lei que precisam ser feitos. Mas concordo com o senhor, acho que a única coisa que não tem solução é a morte, o resto, a gente dá jeito, e aqui nós estamos para isso. Isso, obrigado, colega Kátia, Kássia, perdão, e temos ainda inscritos, eu peço desculpas pela demora, colega Wellington, na sequência, colega Lana. Só para a questão de esclarecimento, vou perguntar para a conselheira Kássia, conselheira Kássia, conselheira Kássia, Kássia, aqui, chamando aqui. Só uma pergunta, porque já está discussão desde ontem, eu acho que ninguém aqui é contra sobre nenhum assessor ou ouvidor receber diária para sair daqui da sede para alguma reunião fora. Só porque estão falando da cor, eu faço parte da cor, só para esclarecimento. O problema maior é o recebimento de diárias e passagens para vir trabalhar na sede. É isso, não é? Então, é só para esclarecimento. Não é, ou seja, quem estiver ganhando subsídio ou salário pelo conselho, seria no cara, seria a pessoa que trabalhasse no conselho, ou a forma de subsídio ou o contrato que viesse trabalhar para cá e fosse pago com o seu próprio... Só para entender, mas isso aí a gente vê depois. enxerrando uma reunião produtiva, adequada, tomamos as decisões que tínhamos que tomar, será que nós não poderíamos concluir essa reunião num ambiente de, vamos dizer, do que interessa mais? Quer dizer, tudo já foi posto, tudo foi gravado, anotado, não é? Essa sessão é para comunicações, informações que valham a pena constar em ata do que acontece nos estados ou no Cal Brasil, assim, não é para esse tipo, de troca de acusações. Não, mas não é troca de acusações, é só para... que estão determinando uma coisa para a cor que eu queria só entender, mas só isso. Não estou a... Não gostei do seu posicionamento, presidente. Não é isso. Bom, pela ordem, colega Lana, por favor. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu não quis atacar, muito pelo contrário. Eu tenho consciência de que tem um ditado popular que diz que, quando a gente casa com a viúva, a gente herda as crianças. E eu não estou jogando pedra no conselho anterior, até porque eu fazia parte do conselho, só que no Estado. E o meu conselheiro federal era uma pessoa que eu confiava muitíssimo, eu sempre participei, junto com ele, das coisas. Eu jamais faria isso, confio na COA. quando eu perguntei, foi o único exclusivamente para saber se precisava de uma solicitação ou se não precisava. E eu confio que a COA vá fazer isso de uma forma legítima. Então, eu acho que não tem mais que levar a essa discussão. E não é nenhuma plataforma política. Muito pelo contrário. Inclusive, me coloquei que, se caso a COA faça essa revisão e me mostre que a resolução anterior está correta, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu sou uma pessoa que luto até o fim para aquilo que eu acredito, mas eu sou aberta a ouvir as coisas. Então, eu gostaria, até porque eu realmente me assustei, porque eu não sabia, me desculpe, mas não é nenhum ato político, nada disso. Então, e não quero mais discutir isso, a não ser que realmente a COA faça uma revisão e traga isso ao plenário para que a gente possa discutir isso legitimamente, sem atirar pedra em ninguém, nem no plenário anterior, nem nas pessoas que estão aqui, porque eu acho que seria muito injusto. Obrigado, colega Alana. Colega Gislaine. Considerando que a COA está sendo citada a respeito dessas manifestações, nós, desde o início, nos colocamos à disposição para que, no entendimento do plenário, pelo menos, dar uma lida crítica e verificar se existe algo que poderia ser aprimorado, melhorado, no entendimento da maioria dos colegas. Enfim, nos colocamos à disposição para colaborar. Obrigado. Eu creio que não temos mais... Desculpe, colega Ronaldo Lima. Presidente. Desculpe, só como foi citado, eu queria fazer um esclarecimento. Eu, de fato, não fiz uma denúncia, eu comentando aqui do lado com o colega e o Debrando, sobre uma situação que ele ouviu, nós não temos, é um indício, não há confirmação, sobre o caso de um Estado que usou a questão do RT como uma defesa, uma bandeirinha usada em campanha. Não temos, de fato, essa informação concreta. Então, desculpe por ter usado essa referência. Mas a intuição, a intenção era ilustrar o desconhecimento que muitos candidatos a conselheiro têm, inclusive da própria lei, como vi também, essa eu vi, se não me engano, uma chapa do Rio de Janeiro, que falava em derrubar a obrigatoriedade do voto nas eleições. E isso, de fato, está na nossa lei, é uma obrigação, ponto. Então, a proposta era ousada, mudar talvez a lei. Então, era nesse sentido que nós teríamos que tratar um pouco melhor a questão da reserva técnica pelo desconhecimento dos colegas, muitas vezes até os que estão envolvidos com o conselho ou pretendem se envolver. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Claro, nós já tivemos em tempo não muito distante até um plebiscito para ver se voltávamos à monarquia. Quer dizer, propor, qualquer um pode propor, o que não quer dizer que a lei vai ser mudada. Ele pode propor, a não ser que a maioria decida sim e se faz um trabalho no Congresso para mudar, já houve sugestão de incorporar exame de ordem ou outra coisa, teria que mudar a lei também. Então, enfim, são discussões que vão através dos tempos para aperfeiçoar ou piorar a coisa. Enfim, vamos em frente. Obrigado, Ronaldo. Colega Napoleão. Bom, eu queria tentar já aqui nessa final de plenária de um assunto que eu via na imprensa e nesses dias até o presidente Arou também se referiu a uma afirmação de lideranças da profissão de design de interiores, dizendo que há uma má vontade ou qualquer tipo de interferência dos arquitetos a respeito da regulamentação da profissão dele, ou da legalização, digamos assim, da lei que cria a profissão. É bom que fique muito claro, tanto para nós, logicamente, como para a opinião pública, que o Conselho e os arquitetos têm nenhum interesse corporativo de barrar qualquer tipo de organização civil ou profissional, ao contrário. o que o Conselho defende sempre e deverá sempre defender é a dignidade profissional, o direito de se exercer à profissão, mas também sem prejuízos, sem que isso cause prejuízo na qualidade da atividade de serviços, prejuízo à sociedade. Então, o que o presidente colocou aqui, da reunião que teve lá em São Paulo, foi justamente uma preocupação legítima a respeito da ética profissional. Quer dizer, você cria uma profissão e que não trata do ponto de vista da ética essa atividade profissional, quer dizer, isso é um problema que não é um problema para os arquitetos exatamente, exclusivamente, ou para quem vai exercer essa profissão. Esse é um problema para a sociedade brasileira. o Senado não pode, digamos assim, homologar um estatuto profissional que não trate da ética da profissão. Então, nós defendemos isso sobre esse aspecto. Então, para que isso fique claro, que o Conselho não vai, nós temos um seminário legislativo aí pela frente, mas não vamos tratar as leis em cima de, a partir de interesses corporativos. O Conselho não adota, isso aqui é um testemunho de um conselheiro, nós nunca adotamos aqui debates corporativos em defesa de reserva de mercado. Ao contrário, eu acho que a nossa prática tem sido essa de colaborar para o desenvolvimento das profissões, a partir da nossa. Então, quer dizer, nossa preocupação com a ética, com a conduta, tudo mais, diz respeito a isso, ao interesse geral e não ao interesse corporativo. Em relação a mudanças, assim, digamos, podemos mudar a nossa própria lei. Eu acho que essa discussão de mudarmos a nossa própria lei, estabelecendo outras formas que não estão colocadas lá, com todos os defeitos que ela possa ter, essa não é uma proposta, digamos assim, politicamente conveniente, porque uma mudança de lei, ela quando entra num processo de mudança, pode acontecer coisas inesperáveis. então, acho que a lei boa ao mar, ela atende, ela tem atendido porque ela criou o conselho e nós estamos aí construindo, não é isso? A partir dessas experiências, da primeira experiência, agora aí, continuamos. Então, acho que, eu creio que essa é a questão fundamental. Eu queria colocar isso porque eu vi essa matéria no jornal e fiquei assim, achando, estou jogando agora o conselho contra alguém, quer dizer, não é o conselho, não está contra alguém, é nesse sentido. Obrigado, colega Napoleão, concordo também com, eu acho que abrir a lei com apenas cinco anos de existência não faz sentido, ela tem que ser testada por mais tempo e não se justifica ainda. Já por outros motivos, já houve sugestões de abrir a lei, de entrar para fazer um ajuste ou outro e tudo, e sempre eu também tenho defendido que não se mexa nela porque abril pode passar qualquer coisa, inclusive o que não se pretende, o que não se gostaria. Bem, não temos mais inscritos para essa sessão de comunicações, então, acho que nós podemos, antes de encaminhar antes de encaminhar o encerramento dessa sessão, fazermos aqui a nossa homenagem ao colega José Eduardo de Castro Bicudo, Tiberiçá, que participa aqui da última sessão do Cal Brasil, como ouvidor geral, na próxima, se estiver aqui conosco, para nossa alegria, será como visitante. Então, eu gostaria de ler aqui uma placa que foi preparada aqui pelos colegas, em homenagem ao colega Tiberiçá, para que ele leve aqui uma recordação aqui desse período tão importante, produtivo, e, de fato, emocionante, da oportunidade única e rara de fundar um conselho. Então, isso foi preparado pelos funcionários aqui do Cal em conluio com os conselheiros aqui do Cal Brasil, e diz, o Conselho de Arquitetura e Rubens do Brasil, na oportunidade de sua 43ª reunião plenária ordinária, homenageia o colega José Eduardo Tiberiçá pelo empenho com que se dedicou à sua atuação como primeiro ouvidor geral do Cal Brasil no período de 2002-2015. Sua atuação promoveu a estreita aproximação entre os arquitetos e urbanistas e o recém-inaugurado o Cal Brasil, estabelecendo um padrão da mais alta qualidade no atendimento aos profissionais. Brasília, 26 de junho de 2015, o Cal Brasil. Então, eu quero passar aqui para as mãos... Não, eu faço questão de... Obrigado. Por favor, Zé. Muito, porque... Nem sei se consigo, mas eu não podia deixar de dizer o meu muito obrigado para vocês, um superobrigado do fundo do meu coração. Eu realmente estou muito emocionado, muito alegre e contente de ter todos vocês como meus amigos. Muito obrigado, gente. Um beijo para todos. Então, agradecendo ao colega Tibiriçá e agradecendo a todos os colegas aqui presentes, aos funcionários que propiciaram essa boa reunião, aos colaboradores externos também, declaro encerrada essa sessão e parabéns a todos, particularmente ao colega Tibiriçá, ao colega Roberto Simão. Muito obrigado. Obrigado.